Alô? Não. Olá! Olá! Qual momento é que vou pôr? Este, 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 vou fazer maquiagem. Pai, obras, obras, pára! Este é aquele típico vídeo da Vogue em que estamos a filmar na casa de bem e eu vou-vos mostrar os meus beauty secrets. Pronto, agora vou falar sério, elas são sempre assim awkward. Mas basicamente este é aquele típico vídeo da Vogue em que basicamente as celebridades estão a mostrar os seus secretos de beleza em uma maquiagem, pele, etc. E eu pensei, eu hoje preciso de fazer minha maquiagem, como todos os dias, e vou ter reuniões à tarde, vou ter filmagens com mais gente. Então eu falei, por que não fazer estilo Vogue e mostrar-vos aquilo que eu faço todos os dias de manhã para um dia com reuniões, filmagens, etc. Está a haver obras, mesmo aqui ao meu lado. O que me está a enervar profundamente, temos o eco da casa de bem. Mas estamos numa casa de bem, estamos à espera de quê, não é? E basicamente a primeira coisa que eu faço e que fazia na outra casa era utilizar a minha forel em um gel de... pronto, de bem qualquer. Este ainda não foi aberto. E eu disse gel de banho? Não. Quis dizer tipo tónico ou gel esfoliante para a cara. Não quis dizer gel de banho na cara, nunca faria isso. Mas o que fiz a minha forel e um qualquer eu agora esta semana estou a testar, este mês aliás, vou começar a testar a da Pixi, a Groot Von Neck Cranzing Gel. Vou começar a testar este. E basicamente eu reliso isso com a forel. Não sei da forel desde que nos mudámos. Andam-me a enervar profundamente. Agora irei para o chão porque me lembrei que podia estar ali dentro. Mas desde que mudámos não encontro, então basicamente vou adotar no disco e vou começar assim a limpar a cara. Ai, isto está tão bem de manhã. Está esgeladinho. Está geladinho, mas está tão bem de manhã. Estou com a cara encharcada a pingar porque algo que eu adoro fazer é passar com água gelada logo de manhã para acordar. É algo que me... É a coisa que eu mais adoro fazer de manhã é passar com água gelada na cara. E como eu acabei de fazer este tónico exfoliante da Pixi, que por acaso soube muito bem também porque estava geladinho, passei agora com a aguinha e agora vamos passar o tónico da Pixi só para ter a certeza e depois começamos assim com os nossos produtinhos de cara. Isto são só tónicos de cara. Fazer assim. Ao vir outro abandolador aqui a bater na porta da minha casa e passar então o tónico pela face. E pronto. Ele está sujo. Está sujo malta. Esqueci-me de um produto para a cara. Que é este aqui que eu tive que ir buscar. Estava num quarto. Que é Vitamina C e E. É um sérum. Ele é de Cefra. Eu tenho utilizado e tenho amado. E basicamente isto tem assim uma conta de outras. Como vocês conseguem ver. Basicamente eu agarro isso. Ainda não coloquei nada na cara. E agora é a primeira vez. Ponho assim na testa, deixo correr. Nas peixinhas tem sempre que caia ou algo do género. E depois depalho isto tudo. Não sei. Como tenho as vitaminas. Sinto-se que está a dar uma camada de fortaleza. Batalha a minha pele. Para todo este sol. E para toda a maquilhagem. Então gosto sempre imenso de colocar. E voilà. Já temos a vitamina. E agora vamos passar para creme de olhos e creme facial. Que estou a utilizar o mesmo. Eu estava a utilizar uns cremes. Mas a minha cara não gostou. Começou a arder os meus olhos. A minha pele não estava a rirgem. Portanto estou a utilizar muita coisa Cefra ultimamente. Porque eles têm enviado imensa coisa. E eu acho que os produtos deles para face. Não é nada mal. Portanto ando a experimentar. E basicamente. Vocês não estão aqui a ver nada. Veio que está tudo estourado. Mas basicamente. É o HYA. Que é o Super Hydrated Jure. Ou o Day Hydrate and Blow. Portanto. São hidratantes. Tanto para olhos. Como para face. É cor de rosa e azul. O pacote. E vou então colocar nos olhos. Assim. Um bocadinho nos olhos. E gosto de fazer assim. Movimentos circulares. Para passar para a pálpebra de cima também. Só de pensar que eu há uns 3 anos. Não colocava creme facial. Nem dormi todos os dias. Eu nem quero pensar como é que a minha pele não seria. Se não fizeres isso agora. Qualquer qualidade a maquiagem que eu uso diariamente. Por causa do meu trabalho. Para a base. Eu normalmente. Utilize sempre uma base líquida. Mas eu ultimamente tenho amado. Esta base em pó da Helly Happy. É o número 4. E ele é da Benefit. Eu tenho achado. Que faz um acabamento super natural. Não deixa linhas de expressão nenhumas. Ou seja. Para as mulheres que têm. Linhas de expressão mais acentuadas. Tipo a minha mãe. Que já tem. Não vou ter a idade dela. Que é feita. A idade de uma mulher. Isto ajuda imenso. E eu tenho gostado. Imenso. Do efeito dele na face. Sinto que fica muito natural. Podem. Pôr várias camadas. Caso queiram mais. Cobertura. Que é o que eu tenho feito. Que eu ando a testar. E gosto imenso. Sinto que fica muito silk. E muito avaludado. O género de pele. Com esta face da Benefit. Ando a adorar. Imenso. E agora. Para dar mais cobertura. Vou buscar então. Este corretor aqui. Que é o Tree Match. A cor de parfait. Da L'Oreal Paris. Eu adoro. Ele é super iluminador. E vou colocar então. Na zona das olheiras. E com uma Beauty Blender. Vou então fazer assim. E espalhar. E eu gosto sempre de pôr também. Na pálpebra de cima. Só para iluminar também. Para dar um bocadinho mais luz. E agora. Que eu me lembrei. Depois de ter já. Base. E correitor. Colocado. Esqueci de colocar primer. Mas estou a utilizar este. Que é do novo lançamento. Da Benefit. Que é. À prova de água. E esqueci de utilizar. E de colocar hoje. Ainda por cima. Estou a utilizar base em pó. Gostava de ter colocado. Estou a utilizar. O Bake It Setting Powder. Da Primark. Custa 3 euros e meio. E. Suprementemente. Eu comprei. Para um vídeo. Em que eu experimentei. Produtos da Primark. E acabei por adorar pó. Suprementemente. Para fazer o bronzer. Vou utilizar. O Hoola. Da Benefit. Eu já estou. A começar. A adorar. A minha pele. Eu não faço isto. Com muita regularidade. De utilizar a base em pó. Mas tenho feito. Nos dias em que não tenho. Tanto tempo. E. Fica mesmo. Avaludado. A pele. Eu adoro mesmo. Como fica. Algo que eu tenho feito. Imenso. E eu não sei porquê. Sinto que eu tenho blush. Mas. Eu adoro. Esta paleta. Da Nars. Que é de olhos. Que tem um bocadinho de shimmer. E tenho colocado. Assim. Muito levezinho. Porque é super apimentado. Esta paleta. Para fazer de blush. Não sei porquê. Eu adoro a cor. Adoro o facto de ficar iluminado. E tenho feito isso. Vamos falar por cima das obras. E eu utilizo aqui este iluminador. O Calice. E pronto. Temos a nossa pele feita. Vamos passar para os olhos. Em que eu. Recentemente. Comecei a utilizar. As paletas pequeninhas. A Fenty. Não sei porquê. Eu sim. Por ser uma paleta pequena. Tenho menos opção. Então vou me despachar muito mais rápido. Dica. Porquê. Mas basicamente. Aquilo que eu faço. Agarro na exposição. Por acaso também é da Fenty. Vou buscar então este douradinho. Ou seja. É duas cores. Dois passos. Os meus olhos estão feitos. Todos os dias. Claro que depois podemos pôr coisinhas por baixo. Etc. Mas se eu tiver com pressa. Isto é o que eu faço. Mas depois vou-vos mostrar as outras coisinhas também. Portanto. Agarro no dourado. Coloco aqui na pálpebra. Isto é super pigmentado. Depois agarro no pincel preferido de esfumar de emblote. Vou buscar este tom aqui mais de terra. Laranjinha. Não esfumei nada. Só coloquei na pálpebra. E basicamente vou esfumar. Assim. E se eu não tiver tempo de mais nada. Eu termino assim os olhos. Se não vocês vão fazer mais de qualquer coisinha. E terminava assim os olhos. Mas vamos fazer mais de qualquer coisinha. Portanto. Deixa-me ver aqui os meus pincelitos. Os meus pincelitos. Os meus pincelitos. Vou agarrar então. Numa cor assim mais clarinha. Eu costumo misturar as três cores. E vou colocar assim. Na parte de dentro. Aqui. Dando os lados. Só para eliminar um bocadinho. E depois agarro na cor mais escura. que é este aqui. E coloco mesmo assim por baixo. Para quem não gosta de fazer eyeliner. Não acha que não tem jeito. Isto é um truque para vocês. Portanto. Agarra num eyeliner cremoso. No que eu estou a utilizar. Por acaso é da Fenty Beauty. Por acaso estou a utilizar muita coisa da Fenty. Assim. E eu vou colocar. Sem grandes cuidados. Já vão perceber porquê. E agora vamos colocar rímel. Ainda não acabamos. Ainda vamos pôr pestanas. Eu estou a colocar rímel nos olhos. Porque acho que é mais fácil. Para depois colocar as pestanas. E enquanto elas estão a secar. Nós vamos fazer as nossas sabancelhas muito rápidas. Que basicamente consiste em pentear. E com leve pancadinhas. Vamos criar a sensação de pelinhos. E como eu já tenho esta parte perfeita. Basicamente esta parte não. É basicamente eu concentro-me aqui. Vou penteando. E é isso. As pestanas que eu utilizo. Eu costumo dizer que são pestanas. Para pessoas que não sabem pôr pestanas. Tipo eu. E são pestanas que chamam-se The Edge. São pestanas que não são full size. Ou seja. Só são o cantinho de fora dos olhos. E pelo facto de ser metade de uma pestana normal. É muito mais fácil de colocar. Eu compro na Primark. Caso vocês queiram saber. E as obras começaram outra vez. E eu vou colocar agora. Para vocês verem. Vou agora colocar o batonzinho. Já temos a nossa pestana colocadinha. E ainda está aqui meio branco. Porque a cola está a secar. E vamos para colocar o batom. E eu já não quero ser das obras. E tá. Este é o nosso look super rápido. Para reuniões. Para sair. Para o que vocês quiserem. Para mim vai ser bom dia de filmagens e reuniões. Literalmente é isto. E pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo assim. Mais chill. Estilo Vogue. Nós roubarás o vídeo ao Vogue. A ideia. Espero que vocês gostem. Isto tem sido literalmente aquilo que eu faço. Desde que entrei para a casa nova. Não se esqueçam de subscrever ao canal. De colocar um grande gosto. E por acaso já ligaram o sininho? Se ainda não ligaram estão à espera de quê? Se não vocês vão perder os vídeos. Portanto vão lá correr. Para fazer. Ah. E no Instagram. Também já fizeram? Não? Vou lá fazer. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.